Então a nossa deputada Lisiane, ela é gaúcha, então ela vai falar que tem direito a falar dela e depois nós vamos ouvir o vereador Gilberto Nascimento, filha, Gilberto Nascimento, de São Paulo, ele também vai ter três minutos, aí depois a gente continua com os nossos trabalhos. Deputada. Muito obrigada, não sei se eu ainda digo bom dia, mas bom dia a todos, né? Não almoçamos ainda. Quero dizer da satisfação de poder participar com vocês nesse momento dessa audiência pública e como bem falou o deputado, eu vou ter que me retirar em seguida, porque tenho a agenda aguardando no gabinete, outras comissões que dividem o nosso coração, porque a gente também quer estar participando de outros temas, outros assuntos e ainda hoje retorno para o meu estado. aonde pretendo tomar café com o meu filho e pegar a estrada logo após. Mas o desafio do dia a dia, da correria, não nos permite deixar de estar aqui hoje conhecendo um pouco mais, acompanhando um pouco mais de perto e tendo a oportunidade de aprender com vocês. Eu, em outro tempo, no Rio Grande do Sul, enquanto deputada estadual, tive a oportunidade de conhecer algumas famílias que praticam o ensino domiciliar, inclusive fazendo uma defesa junto à Procuradoria do Estado, na época que acabou se posicionando equivocadamente lá no Estado, referente a uma família, e me apaixonei pelo que vi. Eu sou mãe de um menino de 16 anos, e o meu filho, frequentemente, enquanto eu tinha mais tempo para estar em casa, lógico, hoje é o pai dele que faz, que tem essa responsabilidade, né? Mas, frequentemente, me abordava com temas e matérias da escola que ele não conseguia compreender. E o simples fato da mãe ou do pai sentar com o filho, colocar pertinho, né? Ficar calmo, a gente vai aprender. E olhar no olho, pegar na mão, ensinar com calma, com paciência. O que isso provoca dentro da criança é muito diferente do que você estar dentro de uma sala de aula, com 30, 40, enfileirados lá, um atrás do outro, né? Eu comecei a fazer magistério e isso me confundia muito, porque a gente falava de aproximação, de relacionamento, e a gente tem no Brasil a prática de colocar as crianças uma atrás da outra, né? Porque é onde cabe mais dentro de uma sala de aula. Então, enfim, são equívocos que a gente comete, como eu não estou aqui também, não quero ficar aqui filosofando, mas só dizer para vocês do meu interesse de conhecer mais sobre esse assunto, de me aprofundar mais sobre esse assunto e de pensar uma legislação e apoiar a legislação que tramita e que vocês têm defendido de forma a oportunizar a essas famílias. Se oportuniza tantas coisas nesse país, minha gente, por que não oportunizar a essas famílias? Por que não dar a opção de poder educar os seus filhos? Se é provado que está dando certo, né? Poderá dar certo, como muitas outras? Poderá não dar certo? Volta-se à opção anterior, enfim. Ao tempo em que algumas famílias vão assumir a educação de seus filhos em casa, abre-se espaço para aqueles que não estão conseguindo acessar uma escola ou para uma escola que não dá estrutura para acompanhar um bairro inteiro, ou uma comunidade inteira. Enfim, vocês têm o apoio desta deputada. O Rick já esteve com uma comitiva fazendo uma visita lá no meu gabinete. Tivemos uma longa conversa, trocamos algumas experiências vividas. E dizer para vocês que, naquilo que nós pudermos ajudar dentro dessa casa, para que haja a tramitação desse projeto e que a gente possa, com a compreensão dos nossos pares aqui dentro dessa casa, levar esse projeto à aprovação, eu acho que vai ser um avanço para o nosso país, quanto sociedade. Um avanço de resgatar a confiança na família. Porque, com o tempo, isso foi se perdendo. É o Estado, é a pátria educadora, é a escola, e cadê a família? Por que a família está nesse descrédito? Vamos trazer de volta a responsabilidade para nós. Muito obrigada. A disposição. Obrigado.